Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje trazendo para vocês mais essa pintura imitando aço cortem. Está na tendência agora, então vamos aprender a pintar esse vaso de cimento com essa nova pintura para você pintar os seus vasos. Você vai precisar de um vaso, pode ser de cimento ou de gesso, então vai estar devidamente preparado. Então você vai pegar essa tinta ouro, como já ensinei em vídeos anteriores, é a tinta ouro muito boa. Então você vai adicionar um pigmento, primeiramente vamos fazer esse pigmento, um pigmento adicionando na cor ouro, para ele ficar tipo um laranjado, assim ele vai ficar tipo um laranjado meio metálico. Misturar bem, para então começarmos essa primeira etapa. Está na tendência pessoal, essa pintura imitando aço cortem, está bastante usado aí, já tem a tinta própria também, mas vamos fazer nós mesmos, como sempre eu faço. Vamos passar essa primeira demão nesse vaso. Pode usar vaso de cimento, vaso de gesso pessoal, é a mesma coisa. Vamos passar três demão. Essa primeira demão vai estar um pouco mais avermelhada, mas depois conforme você for passando as outras demãos, ela vai ficar mais laranjada. A laranjada é uma laranjada diferente, é um laranjado metálico, como se fosse um ouro, um ouro mais parecendo um cobre. Já estou na segunda demão, vamos passar três demãos, sempre usando um pincelzinho macio pessoal, para a pintura não ficar marcada toda arriscada. Aqui estou usando um pincelzinho leque, mas pode usar outro tipo de pincel que seja bem macio. Aqui eu estou na terceira demão já, como vocês podem ver, essa tinta ela fica parecendo com um meio acetinado assim, um aspecto muito bonito. Três demão para depois entrarmos com a próxima etapa. Acompanhe o vídeo até o final pessoal, para sempre entender a pintura. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo. Pode usar nos vasos feito com cimento branco, ou cimento normal de gesso, para fazer pintura. Esses vasinhos ficam muito bonitos com essa pintura. Pode fazer também em vasos grandes, sempre passando a proteção, o verniz protetor que eu sempre recomendo para vocês, que é o verniz PU automotivo. Depois de seco vamos entrar com a segunda etapa. Já estava seco, agora vamos preparar uma tinta pessoal. Aqui eu usei o branco gelo, coloquei um pouquinho de azul e coloquei um pouquinho de vermelho. Ficou tipo um lilás. papel, pode ser uma sacolinha, como eu já ensinei nos vídeos anteriores. Vamos dar essa demarcação, fazendo essa cor. Vai dar pequenas batidinhas, para ficar tipo um aço envelhecido, um aço enferrujado. e depois vamos fazer as próximas etapas pessoal. Siga o vídeo para entender. Vai ficar tipo um fundo sobreposto com outras tintas em cima. Bem diferente. Esse tipo de pintura pode fazer em um vaso grande. Esses vasos vetiramito vai ficar bem bonito pessoal. Essas pinturas, para você fazer bem feito. Fica muito bonito. Agora coloquei um pouquinho mais de vermelho. Deixei um pouquinho mais roxo. Um pouquinho a coisa. E vamos dar pequenas batidinhas também. Sempre tirando o excesso pessoal. Procure tirar o excesso. ó. Aqui eu fiz com papel mesmo. Dobrei um papel sulfite. Pode fazer com a sacolinha também, que é a mesma coisa. Sempre estou ensinando aqui as pinturas pessoal. Porque muitas vezes a pessoa faz o vaso e não sabe fazer uma pintura que vai vai ser, vai ser, vai ficar uma pintura bonita para depois você vender. Vender seus vasos aí. O pessoal vai ver. Vai ficar uma pintura muito bonita. Vai ser bem mais fácil de vender. Agora aqui ó. Vai pegar o amarelo ouro. Vamos para já para a segunda etapa. Então eu misturei um pouquinho de marrom. Ó. Então eu misturei um pouquinho de marrom. Ó. Do amarelo ouro natural. Como ele vem. Aí eu pintei ó. Um pouquinho de marrom. Vai ficar parecendo aquele... Parecendo um ferruge. Ó. Com a sacolinha agora. Estou usando a sacolinha. Vai ficar tipo um... Parecendo um enferrujado. E agora você vai entrar dando pequenas batidinhas. Pode dar em cima pessoal. Em cima do... Onde passou também essa parte meio roxinha, meio lilás. Pegando algumas partes dela. Aquele aspecto de ferrujo. Um laço enferrujado. Bem... Bem legal. Bem diferente. Agora aqui ó. Já é uma próxima etapa. A terceira etapa da parte da... Essa parte da... Misturando ouro. Pode colocar mais um pouco de marrom. Vai ficar três... Três tonalidades. Ó. Então vamos dando outras batidinhas em cima. Um tom ó. Pode bater bastante. Agora aqui ó. Adicionei o marrom. E adicionei um pouquinho de vermelho pessoal. Como dizem vai ficar o... Marrom claro. O marrom misturado no... O ouro. Depois um pouco mais marrom. E depois o marrom com um pouquinho de vermelho. Ó. Dando pequenas batidinhas. Retirando sempre o excesso. Vai sobrepor dessa cor meio lilás que passamos. E vai dar... Ela vai ficar tipo outra cor. Fica tipo um... Como se fosse um... Um aço envelhecido. Um aço envelhecido. Um aço envelhecido. Um aço envelhecido. Vocês podem ver. Ó. Aqui já estava pronto. Agora com uma lixinha. Aqui está uma lixinha d'água. Dei uma lixadinha. Às vezes fica algum... Algum cisquinho. Ou... Ou então... Então agora vamos entrar com o verniz PU. Pessoal. Se quiser pode deixar fosco. Mas é sempre bom passar o verniz PU. Para dar a proteção. Ele dá outro... Fica muito mais bonito. Mais brilhante. Sempre recomendo aí nos vasos. Passar o verniz PU. Que ele é muito resistente. São usados em carros aí. Quanto tempo não dura uma pintura original de um carro? Tomando sol e chuva. Ó. Olha aqui. Que vaso. Muito bonito. Diferente. Nesse... Dessa pintura imitando aço Corten. Ó. Os detalhes embaixo. Parecia que tem outra cor. Ó. Aqui estava pronto pessoal. Ficou muito bonito. Espero que gostem. E todos possam fazer. É isso aí. E até o próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês. Tchau.